O presidente cipriota Demetris Cristófias foi considerado responsável pela explosão de um carregamento de armas numa base naval que matou 13 pessoas e destruiu a principal central térmica do país em julho. O chefe de Estado já rejeitou a conclusão da comissão de inquérito e alega a falta de provas materiais que o incriminem.